Destruindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos aqui ao vivo pelo 1400 kHz AM. Você que ouve pelo seu radinho aí na sua casa, no seu carro. Você que está no trabalho, mas conectado através do nosso Facebook. Você sabe que a rádio pode ser ouvida pelo Facebook também. E você pode assistir aqui dentro do estúdio. Alô, você que está pelo site também, você clicando na opção do site www.radiorriodejaneiro.am.br em tempo real. Você pode clicar na opção assistir e ao vivo você entra em contato aqui com o estúdio. Não que seja nenhuma vantagem você ver o Cristiano, mas você irá ver o estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Temos aqui hoje uma novidade. O nosso Caio bolou as redes sociais aqui na nossa telinha para quem está no Facebook. Operando aqui, o Cleber está deixando para assumir o Cláudio. Obrigado aos dois. E a Sheila está no telefone 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. Mas aí alguém está perguntando, Cristiano, repete o número do WhatsApp. Que eu quero mandar uma mensagem aí para o programa. Então anote aí, 984867633. Vou repetir, 984867633. E aqui nas imagens do Facebook o nosso Caio agitando aqui, colocando as informações que a rádio precisa divulgar. Eu gostaria de iniciar mandando um grande abraço, um grande abraço, um forte abraço para a dona Dirce lá de Jacarepaguá. Conversei com ela hoje pela manhã. Forte abraço, dona Dirce. Forte abraço. A dona Dirce representa todos os moradores aí de Jacarepaguá, um lugar muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Para quem está ouvindo o programa lá de Portugal, para quem está ouvindo o programa de outros países, e não são poucas essas pessoas, são muitas. Para você de São Paulo, ontem foi aniversário de São Paulo, um grande abraço a todos os paulistas. Tenho muitos amigos em São Paulo. E para todos do Rio de Janeiro, estamos aqui. O Claudio já assumiu, ó. Um abraço bem apertado em todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro. E sempre que eu falo na palavra amigo, eu lembro do meu querido Djalma Santos. Um abraço, Djalma. Ó, o Djalma é palestrante no próximo dia 4 de fevereiro, domingo, lá na assistência Paulo de Tarso. Ele estará lá fazendo a palestra dele na assistência Paulo de Tarso, comandada pelo nosso querido Jonas Guimarães de Brito. Alô, Jonas. O Djalma vai ser o palestrante. A primeira palestra do ano será do Djalma Santos. E ele, como sempre, chega mais cedo e vai colocar à disposição dos frequentadores do almoço, os seus livros, para serem autografados, tá bom? Não perca. Dia 4, agora, de fevereiro, domingo. Quem seja esse domingo ou outro, o Djalma estará lá na assistência Paulo de Tarso. Porém, nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E quero prestar contas aqui do Centro Espírita Amaral Ornelas, nos enviou a prestação de contas. Eu é que estou lendo com uma defasagem, mas a carta foi enviada no dia 1º de dezembro. E diz o seguinte, Prezados confrades, informamos que as doações recebidas em favor dessa fundação, referente ao mês de novembro, foram depositadas no Bradesco. Quem assina é o presidente Gilberto Marques dos Santos. Alô, Gilberto! Um grande abraço a todos aí do Centro Espírita Amaral Ornelas, que fica na rua Doutor Real, número 76, no bairro do Engenho de Dentro. É ali perto do Engenhão, fácil de achar, você chega lá muito fácil. Eu também gostaria de agradecer aos mantenedores do Clube da Fraternidade. Agora eu peço uma atenção especial a você que é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você que ouve a programação da rádio diariamente. Deixe o seu radinho ligado durante o dia todo na sua casa. A você que acompanha a rádio desde a época de Geraldo de Aquino. Nós queremos dizer o seguinte, a rádio, ela está conseguindo atravessar esse momento difícil, tá? Não fiquem demasiados preocupados, né, demasiadamente preocupados, porque nós temos, nós estamos trabalhando aqui, nós estamos envolvidos no dia a dia da rádio, estamos trabalhando para que a rádio avance, para que a rádio consiga atravessar este momento que muitas pessoas, muitas empresas estão passando. Mas a rádio está atravessando. Eu quero dizer a vocês que já já iremos substituir a chamada que está no ar, desde a época em que nós constatamos que 1.200 boletos deixaram de ser enviados pelo banco. Esse número já baixou, nós já conseguimos cadastrar 200 CPFs, então o número já baixou para 1.000 e nós estamos ainda trabalhando essas pessoas para que elas entrem em contato, nós estamos fazendo contato também. Já já tudo isso vai ser resolvido e eu tenho dito aqui no programa, vou pedir o Caio inclusive para colocar a informação do banco, nós temos as contas bancárias que você que não está recebendo o seu boleto, seja por causa do DDA, o que é DDA, Cristiano? O que é DDA, Cristiano? Ouviram? Acabou de perguntar. DDA é débito direto autorizado. Isso é uma coisa, é uma ação do banco, exclusiva do banco, que fez com que parte, eu não sei qual o critério que o banco tem, que ele selecionou contas para cair nesse DDA. E aí você deixa de receber o seu boleto, você recebia normalmente, parou de receber. Nós recebemos aqui várias ligações de pessoas que hoje em dia quem responde pelo Clube da Fraternidade na manutenção do dia a dia é o Cristiano Bernardo, ele que entra em contato com vocês e ele que recebe a ligação de cada ouvinte mantenedor que liga aqui para a rádio. Caiu no DDA, caiu no DDA, a rádio não tem o que nós possamos fazer, você precisa ir à sua agência, conversar com o gerente da conta e avisar, por favor retire o meu nome do DDA, que é débito direto autorizado. Enquanto o banco estiver com o seu nome autorizando o DDA, você não vai receber o boleto. Porém, existe uma forma de você continuar essa missão nossa, sendo um elo forte nessa campanha, você pode depositar em uma dessas contas, O Caio colocou aqui no Facebook, você que está vendo pelo Facebook, pode depois encontrar essa mesma informação lá no nosso site, basta você visitar o nosso site que é www.radiorriodejaneiro.am.br. Você encontra a informação sobre as contas bancárias, basta você entrar em Clube da Fraternidade. Agora, para quem não está recebendo o boleto É imperativo que vocês, por favor, falem com o gerente da sua conta Pedindo para retirar o nome do DDA Mas Cristiano, isso é muito difícil, eu não gosto de ir no banco Eu quero receber o boleto na minha mão Eu sei, eu também gostaria de entregar pessoalmente o boleto na sua mão Mas eu não consigo fazer tudo Então, tem ações que não cabem a rádio executar Porque são ações do banco O banco que colocou, o banco que tem que retirar E outra coisa, eu não posso, eu, Rádio Rio de Janeiro Chegar no banco e pedir para retirar a conta do DDA do Cláudio que está aqui Não, é outra conta, não tem nada a ver com a rádio Nós não temos essa autonomia e nem queremos ter O importante é que você que tem a conta no seu banco Você peça para retirar a conta do DDA Se você está recebendo o boleto normalmente Você não passou por isso Então você não está com o seu nome Com a opção de débito direto autorizado Você está recebendo o seu boleto, então você não passa por isso Agora a rádio precisa avançar E para a rádio avançar Os elos fortes dessa grande corrente Chamada o Clube da Fraternidade Precisa crescer Nós temos aqui, olha, uma novidade para quem está assistindo pelo Facebook Nós temos aqui as redes sociais que a Rádio Rio de Janeiro está Nós temos aqui o Facebook, como vocês já sabem O YouTube Todos os vídeos dos programas ao vivo da rádio estão no YouTube O Twitter, que nós também mandamos mensagens, né? A Juliana, a Jéssica e o Caio mandam mensagens E o Instagram, também temos fotos do Instagram Você pode acessar as nossas redes sociais E eu estou vendo aqui, olha, já tinha esquecido, Caio Ó, aqui os nossos participantes no Facebook A Carmen Lúcia Rocha Ela disse o seguinte A Rádio Rio de Janeiro está dominando com a grade de programas inovadores Parabéns Parabéns, Carmen É o seu coração, Carmen Muito obrigado Um obrigado, um beijo daqui da emissora da Fraternidade A Deise Araponga Um abraço e luz para todos Obrigado, Deise A Maíra Monteiro A nossa, a querida esposa do Gerson Simões Monteiro Nosso querido Gerson Ela diz Bom dia, Cristiano Obrigado Ô, Maíra Eu sempre acho que eu estou falando errado o seu nome Se é Maíra ou se é Maíra Eu acho que é Maíra Monteiro Me perdoe, tá? É Maíra, né? Isso, já me sinalizaram aqui Eu detesto Mas você pode me chamar com outro nome também Tá, Maíra? Me perdoe Mais um grande abraço Você esteve aqui recentemente na rádio Que deixou todos nós muito felizes com a sua presença Ainda aqui no Facebook Deixa eu ver Luiz Felipe Ah, Luiz Felipe não podia faltar Luiz Felipe Coelho Boa tarde Grande prazer em não ouvi-lo Obrigado E quem mais? Daqui a pouco eu dou outros nomes Mas no WhatsApp está funcionando também Estamos aqui em Cordovil Antônio Obrigado, Rádio Rio de Janeiro Ô Antônio, nós é que agradecemos Diz ele Graças a Deus essa rádio é muito educativa Ela é muito importante para a sociedade Ô Antônio Eu concordo em gênero, número e grau que você está falando Primeiro que nós somos uma rádio Comandada por uma fundação A nossa fundação se chama Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso Por isso que nós repetimos aqui Que é a rádio que toda a família pode ouvir Porque nós fazemos questão de transmitir conteúdos Que toda a família possa ouvir Não tem essa de não Sai as crianças da sala Tira as crianças da sala Que nós vamos falar bobagem Não, não tem isso aqui Não tem isso aqui Nós falamos conteúdos E discutimos E debatemos Conteúdos doutrinados Temos os nossos programas da manhã O Música e Mensagem Seis da manhã O debate Meu Deus do céu Olha como é que a minha cabeça está Manhã na Rio Às sete da manhã E o Música Mulher Brasileira Às nove da manhã Tá vendo como é que está a minha cabeça? Eu estou toda hora aqui Todo dia aqui E na hora de falar Dá aquele branco, hein Caio? Mas é o ao vivo Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é mais emocionante Quero mandar também Um abraço para Shirley Do Rosário Muito obrigado Shirley A Shirley mora em Ramos Um grande abraço para todos aí de Ramos A Vânia Barbosa Nossa querida apresentadora Diz aqui Esse Clube da Fraternidade É tudo de bom Parabéns Vânia Muito obrigado Pelo carinho E você é responsável Por esse Por uma grande parte Desse sucesso Você O Ferreira A Mônica O Cláudio Ferreira A Mônica Cris Que são os apresentadores Dos programas da manhã Isso faz a rádio Crescer cada vez mais E todos os programas Espíritas também Que nós temos hoje Daqui a pouquinho O Valdemir Cruz Está lá no ar À uma da tarde Com Ouvindo Você E às duas da tarde A nossa Cláudia Dutra Alô Cláudia Cláudia é a nossa diretora Está Nesse momento em Niterói Eu acho que o programa Da Cláudia hoje É um programa inédito Mais gravado Mas Cláudia sempre traz novidades Para a comunidade espírita Com o seu programa Movimento Espírita em Foco Gostaria também de destacar Que A Rádio Rio de Janeiro Durante todo esse período De Que vai Que nós vamos atravessar aí Carnaval A nossa produção É muito ativa Né Nós já estamos Preparando programas Inéditos Especialmente Para todos vocês Ouvintes Fiquem muito atentos A nossa programação Durante o Carnaval Que nós estamos Com novidades Eu acho que Os nossos ouvintes Acho não Tenho certeza Que os nossos ouvintes Vão gostar Bastante Da nossa Modificação Da nossas Tentativas de acertar Com Programas Bem interessantes Com Conteúdos Bem interessantes E assim A rádio Continua avançando Hoje Nós queremos Dizer Que O Caio Está me sinalizando Aqui Olha Que o Facebook Nós já estamos Com 11 pessoas Ao vivo No Facebook Isso é um recorde É um recorde Para o clube da fraternidade Eu não estou para 12 É um recorde Deixa eu ver aqui Quem eu ainda não falei Não, eu já falei Todo mundo Caio Tem a Cida Soares Bezerra Parabéns Por não se cansar De ser um eterno Pedinte Em prol Da nossa Querida rádio Ô Silda Silda Na verdade Eu não peço Eu só destaco Porque é o seguinte Como nós falamos Todo mantenedor É um elo forte Nessa campanha E eu aprendi isso Com o Vitorino Nosso presidente Quando nós nos Dispomos a Ajudar A divulgação Da doutrina espírita Nós sempre vamos fazer Às vezes O impossível Tem um ditado Que eu gosto do mundo Que se é impossível Me dá 5 minutos a mais Que a gente vai lá E faz Porque a disposição É muito grande Para todos nós Todos nós Trabalhamos com muita disposição Agora Se eu sei Que a Rádio da Fraternidade Tem esse conteúdo Recebe essas mensagens Aqui que eu estou vendo Muitas mensagens Aqui que eu não gosto Nem de ler Em função de É Ficar até sem jeito Fico até com vergonha Obrigado André Amara O Wagner Lúcio Também Pelo carinho Que vocês tem Com a Rádio Rio de Janeiro Agradeço A Dona Dirce Que me ligou Hoje de manhã Também As pessoas falam Dão informações Que eu não posso Nem repetir aqui Mas são de profundo Profundo Carinho Com a Rádio da Fraternidade Criada por Geraldo de Aquino Agora Nós temos A nossa responsabilidade De fazer Toda essa engrenagem Rodar Essa engrenagem Precisa rodar Com a ajuda Dos mantenedores Então Eu prefiro Muito mais Eu muito Eu prefiro sempre Na verdade Já conversei isso aqui Com algumas pessoas Silda Silda Soares Bezerra Silda Eu prefiro Muito mais Em vez de pedir Eu prefiro Alertar Para tudo Que nós estamos Fazendo E quem decide É você Você decide Se a gente Merece receber Ou não Você decide Se vale a pena Você tirar Os seus 20 reais E depositar Na conta Da fundação Agora Eu falo Com orgulho Que nós somos Uma fundação Que é auditada Pelo ministério Público E nossas contas São sempre aprovadas Então assim Não existe Nenhum receio Nosso Não existe Nenhum medo Nosso Podem vir Podem fazer E nós gostamos Quando isso acontece Porque nós fazemos Com muita seriedade O trato do dinheiro Que entra aqui Os 20 reais Que cada um Lógico que temos Pessoas que dão Quem pode dar Mais Dá mais Quem pode dar 20 reais Nós agradecemos Muito Quem não pode Dar e ora Por nós É extremamente Relevante Extremamente Relevante Porque nós recebemos Aqui Estas vibrações Agora Eu quero mandar Um abraço Muito grande Ao nosso Querido Embaixador De Portugal Nosso Alfredo Azevedo Lá de Duque De Caxias Ô seu Alfredo Como vai Eu sei que o senhor Tá com o Radinho ligado Aí Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro Seu Antônio deve Tá aí do seu lado Um grande abraço Pra todos vocês Aí de Duque De Caxias Lá de Portugal Toda a sua família Lá em Portugal Eles fazem campanha Lá em Portugal As filhas dele Moram em Portugal E eles fazem campanha Lá pra mandar Recursos Pra divulgar A Rádio Rio de Janeiro Alô Dona Marli De Copacabana Um grande abraço Pra senhora Alô Dona Inestina Que está ali Na assistência Paulo de Tartos Um grande abraço A todos vocês É Nós Essa semana Nós também Estamos aqui No dia a dia Do trabalho Com a emissora Da fraternidade Quero mandar um grande abraço Também pro Fábio Peluso Alô Fábio Um grande abraço Pra você É Um grande e forte abraço Nosso Meu Do Cristiano Do Altair Do Alberto Vitorino Pra todos vocês Do Clube de Arte E de todas as instituições Que envolvem aí Esse trabalho bonito De todos vocês É O Clube da Fraternidade Já já Tá terminando Mas precisa ficar Registrado Em todos vocês Que ser um mantenedor É ser um elo forte Imagina se Nós que temos a missão De divulgar a doutrina Eu preciso entender Que o caminho é esse Se você quer se conectar Com o conteúdo Doutrinário Se você quer se conectar Com o conteúdo Que você sabe Que vai poder ouvir E não sairá deprimido Você sairá melhor Do que quando você Iniciou Imagina Você liga a rádio de manhã Não tô falando aqui Pra ninguém se alienar Do que tá acontecendo não Tá Não é isso que eu tô dizendo As notícias nós ouvimos Em vários outros veículos Mas quando se conecta Com a rádio Rio de Janeiro Você ouve O que toda a família Pode ouvir Você sempre vai sair Melhor Do que entrou Quando se conecta Pelas nossas redes sociais E aí eu vou repetir Facebook Né Juliana Juliana tá ali ó O Facebook O O Youtube O Twitter O Instagram Todos esses veículos Todas essas redes sociais Divulgam nosso conteúdo E você sai melhor Porque você lê uma mensagem Você escuta um programa Que fala sobre Prevenção do suicídio Alô André Trigueiro Um grande abraço pra você André Trigueiro Quem sabe No futuro próximo André Trigueiro Vai tá aqui Alô Eduardo Araújo Analisando os fatos Hein Eduardo Quem sabe Analisando os fatos Falando sobre Prevenção do suicídio Quem sabe Nós estamos trabalhando Pra isso Né Caio E a rádio Rio de Janeiro É assim ó A Cheilinha tá ali Trabalhando Quantas ligações Cheila E a Cheila Diz que por enquanto Tá todo mundo almoçando Gente Tá todo mundo almoçando E não tem problema não Vocês tão ouvindo o programa A gente diz aqui o seguinte Quando tem pouca ligação É que as pessoas Estão prestando atenção No que você tá falando E aí não quer parar Pra ligar né Ô Cláudio É assim né E aí partimos Pra 18 pessoas ao vivo Caio Ou será 180 Não 18 né Caio Só 18 Não tem problema não Esses 18 São fiéis aqui Que escutam sempre O Clube da Fraternidade Mas eu quero alertar a vocês Que o seguinte Daqui a pouquinho Uma da tarde Tem o programa do Valdemir Cruz E antes do programa do Valdemir Tem o da Kate Portela Tem o da Kate Portela O Evangelizarte Se eu não tô enganado Porque a minha cabeça Tá rodando aqui Mas vai sim E eu quero agradecer A todos vocês Pela alegria De estar aqui Na Rádio Rio de Janeiro Com a proteção De Jesus Com a proteção Dos espíritos superiores Sempre trabalhando Em prol de uma rádio melhor De uma divulgação Da doutrina espírita Porque se você entender Por que nasceu Por que vive E por que um dia vai desencarnar Você com certeza Se tornará Uma pessoa melhor Fiquem com Deus E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa dirigido Aos ouvintes e cooperadores Da Rádio Rio de Janeiro Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte